Fala galerinha, monstrão aqui começando mais um vídeo pra vocês. Galerinha, queria avisar pra todos vocês que daqui a alguns dias vão estar saindo vários vídeos durante esses próximos dias. E sim galerinha, eu voltei pra Twitch. Sim, agora a casa dos monstrões, das lives e toda a alegria e entretenimento é lá na Twitch. Então você aí, que por algum motivo não ficou sabendo aí, e daqui pra frente eu vou continuar na Twitch por um bom tempo. Então não perde essa chance, já clica, vou deixar o link aqui na descrição, já fica ligado. Vai lá, me segue lá e se possível deixa aquele Prime também maravilhoso. E tamo junto, é nóis. Beijo do monstro e bora pro vídeo! Fogo liberado de todos os alvos. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Coisa de idiota, né? Nossa, Storin, como você é tóxico. Vamos fazer o quê, né? Morri tantas vezes pra coronhada, agora os outros tem que morrer também. Ah, porra, Storin, caro demais. É, é o trabalho, né, mano? É que nem você trabalhar com um carro, trabalho de Uber, né? Você vai comprar um carro. Ah, o carro custa 20 mil. Pô, Storin, caro pra caralho, né? É, é um carro, mano. É o seu trabalho, você tem que comprar, mano. Trabalha trabalho, brother. Equipamento de serviço. Equipamento de serviço, meu querido. Se ele der essa dosada em mim, era a morte, mano. Se ele me acerta essa dosada, acho que era a morte. Cadê o M13, caralho? Eu não sei mesmo, tipo, sendo bem sincero mesmo. Solicitando voo de reconhecimento. Você entendeu? Ponte na estação. Reconhecimento ativo. É, paguei barato, né, em teoria. Quando eu digo barato, barato não é relativo, né? Caralho, essa arma é horrível, mano. Tem um cara aqui embaixo, caralho. Joga o PUBG também. Hoje em dia não, mano. Eu até colei nas minhas férias. Eu colei lá na live do Teczão. O grande síssimo Tecnoche. Aí ele viu eu lá e falou, pô, mano, não gostei muito do COD e tal. Então, jogando PUBGzão, se quiser jogar, é só avisar. Pô, um dia eu jogo ele lá. Só de memes, né? Ó, pode ser carregado. Tá ligado? É o jogo difícil da porra, mano. Aquele lá é difícil, cara. Eu acho difícil pra caralho. Eu tiro o chapéu para os caras que jogam, mano. O PUBGzinho. Boa. Mais fácil words on the mobile. No, 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 no. Eita, o que é isso? Supermarket Eita Demorou demais pra sair, aí já era Aí já era, aí já era Ficou demais, morreu Aí ficou demais, já é, velho Esse já é Boa, caralho Olha a grana Tem uma aqui e tem uma aqui Olha lá, elas aparecem e some Do nada Esse bagulho é zoado, velho Vou marcar uma outra Ih, não deu, vou marcar essa Ai, filha da puta do caralho Vai, trouxa Vai, trouxa Vai Eu vou pegar o cara Vai, sim Vai, trouxa Uh, beijo do voo Solicitando voo de reconhecimento Solicitando voo de reconhecimento Pronto vans Aqui, né Ups Até comprar uma máscara dourada, né Máscara dourada é sempre bom Tem uma, né, porque bagulho é louco Indo pra lá É As caixas ficam lá, eu tô ligado Mas não deveria fazer acontecer isso Sabe por que que não deveria? Porque quando você volta do gulag Se as caixas já caíram, fica tudo marcado, mano E se você pega uma Aquela que você pegou some É o que deveria acontecer Deve ser bug, provavelmente Mais um, né Valeu, MecJ Obrigado pelos 5 Achote Obrigado pelo Raid, mano Tamo junto Vala, Wolf Obrigado pelos 3 Valeu, meu querido Tamo junto pra caralho Pô, esse aqui é o meio do mapa, né Bizarro, né Tinha isso no Warzone lá também Num Verdansky, pelo menos Não sei se tinha isso no... 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 No caldeira Mas em Verdansky tinha um lugar lá Que ficava bugadão Várias coisas Caixa de placa Parecia o cara sendo caçado Quando ele pegava a caçada A coroa aparecia ali naquele lugar No meio do mapa E depois ia pro lugar que ela tava, né Algum tipo de... Tipo, sei lá O meio do... Do game Não sei... Não sei como é que ele... Ele identifica essa parada, né Não sei como é que eles fazem isso Porque eu acho que pode ir mais difícil de jogar com o COD Porque a movimentação dele é mais dura As armas tem mais recoil É outro game, cara É um Battle Royale bem mais... Bem mais assim... Bem mais difícil No geral Quase que o cara me deletou, mano Solicitando voo de reconhecimento Entendido Bante online na AO O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei, beleza, aí eu vou começar junto com ele, porque aí joga os dois juntos, né? Eu também, tem tempo que eu não jogo, então eu vou ter que reaprender muita coisa. Eu vou ter que reaprender. Nossa, que deletado. Meu Deus. Meu Deus. Esse bug do vidro existe desde o Warzone 1, mano. Você quebra o vidro, mas mesmo assim, ele tá lá. Quero. Eu sei que quando eles adicionaram o bagulho de poder pegar a mochila... A mochila média do... Do cara que você matou. A mochila grande. Vai ser God, mano. Nossa, vai ser muito bom. Vem aqui, ó. Pegar a mochila. Nossa, vai ser muito bom. Espero que seja nessa season, né? Perceba que seja, mano. Sem colete, esse brother aí. Não vai lutar os inimigos sem colete, velho. Pelo amor de Deus. Porra. Acho que ele não tinha colete também pra botar, sei lá. Vazneve MP5. Ah, são bem parecidas, mano. Qualquer uma das duas. Eu gosto das duas. Ahn... Estranho, W não tinha falado que as caras não diziam isso, hein? Todas as vezes que eu estou jogando. Cara, nunca falaram isso não, cara. Eles falaram que você vai poder usar os Otetman. Tipo, sei lá, uma mira. Sei lá, tem uma Red Dot de tal arma. E você comprou, aí vem esse Red Dot. Você ainda pode usar ele. Mas, por exemplo, tem muita coisa específica. Sei lá, o cano da M13, por exemplo. Você não pode usar o cano da M13 na Leckman 556. Impossível. É arma... São armas diferentes. Não faz nem sentido. Entendeu? Então, tipo... Por mais que eu entenda, talvez eles deram a entender isso. Agora, tem muita arma que não vai fazer muito sentido fazer essa ligação, mano. Nem tem como, pra falar a verdade. Tô com medo de tacar essa porra e morrer, velho. Tô vendo. Ó, ó a minha morte. Ó a minha morte, como vai vir. Se liga. Ó, morri. Morri pra caralho. Nossa, ela morri. Eu pensei que eu ia morrer, velho. Caramba, tá todo mundo de massa dourada nesse jogo. Que bosta. Comprei à toa. Ah, mas também tô cheio da grana. Nem tô... Esse cara tá atirando em alguém. Não sei quem era. Não sei. Ai! Revive no loot? Eu tô ligado. Eu tô de revive já. Não tem espaço pra botar outro não, velho. O cara ali. O inimigo já passou por aqui. Não sei se aquele ali era player. É bot essa porra. Já tô de alerta, né? Então... Nem vale a pena ele ir, mano. Mostra os ajustes da M13 depois? Esclama a sua M13, cara. Eu acho que tá igualzinho, mano. O ataque veio de outra direção. Sorte pra caralho, né, mano. Porque ali ele poderia ter vindo da mesma direção. E aí era morte. Era morte. Show. Olha o hipopla ali. Não sei se é de bot. Não é player essa porra aí. É player. A mirinha tá boa, né, mano? O cara, marca o inimigo, burro. Tem gente ali. Mais de um. Mais de um, com certeza. Pegou o sedã. Vai tentar dar puta, volta. Vai não, filho. Vai não. Não, vai não. Não vai mesmo. Fogo iminente. Tem três caras me assistindo. Vai voltar os três nessa merda, velho. Eu vou esperar a fuga iminente fazer. Aí o cara vai voltar aqui. Vai pegar o inimigo e eu mato aí. Caralho, esse cara até era muito doido aqui. Ó, vai voltar os caras. Voltou. Beleza. Vamos ver se os caras vão voltar. Puta porra. Nossa, alerta vermelho. Ai, alerta vermelho. Eu te amo, cara. Deixa eu te dar um beijo na boca, seu gostoso. Maravilhoso. Meu pinto sonho no seu cu gostoso. Ai, nossa. Caramba, eu dei um surfizado ali. Muito gostoso. Os caras não vão voltar ali. Nem tem como. Tá dentro do gás já. É, isso é uma parada também que eu acho meio zoado. Muito ataque aéreo, muito... Assim, o ataque aéreo e o ataque de expressão, eles ajudam muito a você sair do gate, né? Eu acho que é bom pra, tipo, você sair de gate e tal. Tipo, eu entendo, saca? Mas é... Eu acho que até é exagerado, sabe? Chega a ser exagerado demais, velho. Tipo... Estão jogando junto, seus filha da puta? Nossa, eu morri. Filha das puta, estão jogando junto? É isso? É? É isso mesmo? Estão vendo? Corre aí, filhão. Corre aí, fiote. Caramba, tem dois. Meu Deus, caguei. Vou até levar uma... Leva, leva? Não, deixa quieto. Não sei nem como é que eu duvio, fi. O que importa é que eu não vivo, né? Vou andar subindo aqui, vai. Queria subir aqui. Meu Deus do céu, que tanto de gente é esse? Saindo das tumbas do demônio. Pelo amor de Deus, os caras estão saindo do buraco do capeta, velho. Deixa eu pular aqui pra um lugar. Mano, os caras estão pulando do buraco do inferno, mano. Nossa senhora, mas aí... Aí foi Godman da minha parte. Aí eu joguei pra caralho, não vou no final. Boa. Pera aí. O cara nem... Mano, alguém me mirou. Não sei nem da onde. Save aqui, né? Ai. Não vai dar bom isso aqui, não. Solicitando ataque. Alvo marcado. Entendido. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Gaste aproxima. Zona figura realocada. Gaste aproximando. Gaste aproximando. Gaste aproximando. Linda. Caramba, as duas foi 22 aqui. Não, uma foi 22. A outra foi 24, né? E aí, Monstrões. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. O Monstrão voltou pra Twitch, então não esquece. As lives do Monstrão são todos os dias, a partir das 5, 6 horas. Então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão, twitch.tv, para Stonebr. Beleza? Tamo junto. Beijo do Monstro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.